Me ocorreu agora de conversar com você enquanto a gente almoça aqui. Dez minutinhos de prosa. O que viria a ser uma... A gente fala muito sobre família disfuncional, sociedade disfuncional. O que seria, então, uma família funcional ou uma sociedade, uma educação funcional? O contrário do que é disfuncional, né? Ou do oposto. Eu vejo que a família, ela acertou em uma parte, mas errou em outra, né? Na educação, essa coisa de como você se relacionar. Nem todos os valores são valores que possam ser descartados, que sejam totalmente disfuncionais. Mas eu acho que se investiu muito na questão da identificação sensorial material, nessa busca de segurança. E deixou-se de ter o acompanhamento do desenvolvimento da consciência como um ser espiritual. E para a descoberta de sua real vocação. A gente tem uma estrutura aí que faz a gente ser um caçador de emprego. Qualquer emprego, desde que seja um emprego bem remunerado. E não a descoberta de sua real vocação, que não vai poder ser algo descoberto pelo uso da mente lógica, racional, calculista. Onde tem ideia de cálculo, nunca vai ser a real vocação. A real vocação, ela não vem com essa coisa do cálculo. É, porque o cálculo, ele precisa de esforço, né? Precisa de muito esforço para você calcular. Você precisa ficar ali. O cálculo é auto-interesse. Sim. E a vocação não é o auto-interesse, né? A vocação é uma explosão ética. Ela em si já é plena, né? O que é de vir dela já é um lucro. A manifestação de sua real vocação já é o lucro. E na mente calculista, o lucro vem na frente. Vem sempre na frente. Então, eu vejo que a disfunção foi de a gente ter todo um ensino no que diz respeito à tecnologia, à ciência, que é necessário à história. Você conhecer a história do homem, conhecer os erros do homem, os assentos do homem, a geografia, tudo isso, a física, a química, todas essas ciências que foram produzidas, que foram apresentadas pela consciência maior para fazer parte de um processo de ampliação de resgato de cada vez mais essa consciência, foi investido em parte nisso. Mas não foi investido nessa parte do contato consciente com essa realidade consciente que somos, né? Então, o fato de não desenvolver isso, nós andamos capengas. Nós somos mancos. E o fato de você ser manco espiritualmente faz com que você desenvolva um processo de insatisfação, de falta, de carência, o que faz com que você acabe, de forma ilusória, se sustentando em muletas psicológicas que impedem a livre expressão do sexo. É, achando que está sempre fora a coisa, que a coisa vai vir de fora, porque essa coisa foi passada, isso aí vem de gerações. Então, vejam, o que me veio na meditação agora há pouco é que você sempre teve aquela necessidade, e isso é natural, enquanto você não é um ser humano pleno, e esse ser humano pleno só pode ocorrer a partir de uma vivência religiosa que aponte para ele a realidade do ser que ele é. Então, todos esses ambientes pelo qual nós passamos, eles seriam funcionais se eles realmente nos preparassem para a manifestação dessa experiência religiosa, que é uma experiência de rito de passagem. Então, esses ambientes são ritos de passagem. A família, a escola, deveriam ser ritos de passagem dessa identificação ilusória com a matéria e com o sensorial para o conhecimento de sua real natureza. É, da minha natureza. Você como consciência espiritual, como consciência única, manifestando através de sua consciência a sua real vocação, a sua real participação nesse holos, nessa estrutura única, que a mente separou, que a mente fragmentou, que a mente nomeou, que a mente qualificou como bem ou mal. Então, veja, enquanto você estava dentro desses ambientes, como esses ambientes eram ambientes adulterados, a própria consciência que é você dizia, olha, aqui está carente da informação necessária para que você tenha o pleno desenvolvimento da consciência de quem você é. Então, daí que você, pô, aqui não dá mais, esse grupo não dá mais, a família não dá mais. Mas se ali naquele ambiente tivesse realmente um processo de não adulteração, ali seria pleno para preparar você para sair dessa necessidade de ser alguém que precisa receber para ser alguém que é um produto de transbordamento ético e aí sim tem o seu lugar em todo o espaço e tempo e ação. Então, daí que é natural, você vai buscando nessas ambientações e vai ficar sempre essa necessidade enquanto você não teve a retomada disso, da consciência de quem você é. A partir do momento que você tem a consciência de quem você é, acabou a necessidade de fazer exigência da ambientação. E aí sim, você passa a ver quais são as exigências para essa ambientação poder se tornar mais consciente. Então, há uma participação de sua real vocação em qualificar para que essas exigências possam integrar também essas ambientações que ainda não têm essa consciência adquirida. Então, daí que vem aquela coisa assim, o que que você fazia antes da iluminação? Ah, antes da iluminação eu fazia filmes para os comerciais das empresas e levava a neta para a escola. O que que você faz depois da iluminação, desse esclarecimento? Ah, eu continuo fazendo os filmes e continuo levando a neta na escola, só que é uma outra consciência. É, porque é o próprio ego que exige todas as grandes coisas, né? Ele é megalomaníaco, então ele quer, ele quer assim, ele quer ser um Krishnamurti, ele quer ser um Ramana, e aí, daí para cima, né? Pode ser que seja, a gente não sabe o destino de cada um, mas pode ser que seja isso mesmo. O que que você fazia antes? Eu varria a praça. O que que você faz agora, depois da iluminação? Eu continuo varrendo a praça. É por aí, né? Mas eu vejo... Há um estado de presença em que você... que é natural você querer doar. se não for um doar de forma direta, através do silêncio. Indiretamente, através do silêncio, através da presença, através da quietude. A consciência pode tocar a consciência além do nível do sensorial. Ela é espírito. Como espírito, só a própria presença pode tocar. Então essa foi uma sacada que eu queria dividir. Porque assim... Joga você numa outra ambientação. De você olhar tudo de uma maneira completamente diferente. De uma forma completamente nova.